E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Atletique e Cruzeiro que se enfrentam nesse sábado, dia 26 de março a partir das 4h30 da tarde no Mineirão pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro Como na primeira partida o Cruzeiro venceu por 2x0 e o Atletique tem vantagem da melhor campanha na primeira fase qualquer vitória do Cruzeiro, empate e até derrota nossa por um gol de diferença leva o Cruzeiro pra decisão do Campeonato Estadual Caso o Atletique vença por 2 ou mais gols de diferença aí o time de São João del Rey que estará na decisão Falando das prováveis escalações e começando com o Atletique, dono da casa o técnico Roger Silva deve mandar mais ou menos o mesmo time da primeira partida que tem o goleiro Pedro Rocha, a zaga com Danilo e Sidmar lateral direito Alisson Nunes, lateral esquerdo Vinícius No meio campo Alisson e Diego Fumaça são os volantes o Antônio Falcão é o meia central Douglas e Alisson Carioca pelas pontas e o Rafael Lucas é o centroavante Creio que a principal dúvida com relação ao Atletique não seja a escalação mas a postura do time, né? Se eles vão realmente se lançar mais ao ataque porque precisam fazer o resultado ou se vão ficar especulando como nas outras vezes que enfrentaram o Cruzeiro, né? Tentando sair nos contra-ataques, marcando muito firme É um time muito bem treinado, faz excelente campeonato mineiro e não dá pra gente achar que o Cruzeiro já está classificado tem tudo pra ser um jogo muito duro E falando do Cruzeiro de Paulo Pessolano caso queira, o técnico uruguaio pode repetir a escalação do time da última partida que hoje é o time titular do Cruzeiro que tem aí o goleiro Rafael Cabral a zaga com Oliveira e Eduardo Broc lateral direito o Romulo lateral esquerdo o Rafael Santos no meio campo o William Oliveira um primeiro volante Canezinho e João Paulo um pouco à frente Vitor Roque e Vagninho nas pontas e o Edu como atacante Esses são os 23 jogadores do Cruzeiro que foram relacionados pro jogo em relação à última partida nós não temos o Mitkov volante mas dessa vez aparece o Marcelinho que é a opção pra ponta ou até pra quebrar um galho na lateral direita e quem tá de volta também é o Vitor Leque que ficou de fora da partida de ida Pra ficar mais fácil a compreensão são esses aí os 23 jogadores Rafael e Denevis pro gol 3 zagueiros 2 laterais pra cada lado 6 homens aqui pro setor de meio campo e vários pontas aí atacantes né que dão alternativas pro técnico Coloquei o Vitor Leque e o Vitor Roque um pouco à frente aqui porque além de poderem jogar pelos lados do campo eles também podem fazer o papel de camisa 9 E as principais dúvidas do Pessolano nesse momento são até relacionados aos jogadores que estão com dois cartões amarelos ou seja, estão pendurados se tomarem cartão hoje estarão fora da decisão obviamente caso o Cruzeiro consiga se classificar pra final né são eles aí o zagueiro Lucas Oliveira e o centroavante Edu no caso do Edu, em tese a gente não tem outro camisa 9 à disposição porque o Vitor Roque tem jogado como titular pela ponta então o mais provável é se o treinador quiser preservar o Edu ele joga o Vagninho pra essa função de centroavante e entra com o Daniel Júnior pela esquerda ele fez isso em outras oportunidades já com relação à zaga se a ideia for realmente preservar aí o Lucas Oliveira as alternativas seriam naturalmente o Giovani que é zagueiro e vem sendo aproveitado mais na lateral mas é um jogador da posição inclusive um atleta destro e tem o Wagner Leonardo que é canhoto então em tese o Wagner seria um cara pra disputar com o Broque montar uma dupla de zaga com dois zagueiros canhotos é uma coisa muito rara pode acontecer? é claro que pode acontecer mas não é muito provável, tá? então imagino que se o treinador realmente quiser preservar o Oliveira e o Edu ele vai botar o Giovani pra jogar como zagueiro central ao lado do Eduardo Broque e talvez isso explique inclusive o fato do Marcelinho estar sendo relacionado pra que ele seja uma opção pra quebrar um galho na lateral direita como o próprio Bruno José também pode ser em caso de necessidade o meu palpite pro jogo vai ser Atletique 2, Cruzeiro 3, tá? teremos aí uma partida mais aberta com o Atletique se lançando e o Cruzeiro aproveitando contra golpes os gols do Atletique serão marcados por Rafael Lucas e Alasson Carioca enquanto o Cruzeiro balançará as redes com Vagninho, William Oliveira e Rafael Santos se gostou do vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito usar os comentários pra dizer o que você espera do jogo deixar o seu palpite de placar e também dizer como você escalaria o Cruzeiro se fosse o Pessolano lembrando que a bola rola a partir de 4h30 da tarde esse jogo vai ter transmissão de TV aberta através da Globo Minas vai passar também no Sport TV e no Premiere que o Cruzeiro faça uma boa atuação consiga uma classificação tranquila aí pra decisão do campeonato estadual muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo valeu!